Oi gente, eu sou a Heloísa, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar meu material escolar de 2024 do terceiro ano do ensino médio. Terceiro ano do ensino médio, gente! Então, já deixem seu like, já se inscrevam aqui no canal, já compartilhem o vídeo pra todo mundo e comentem aqui embaixo se vocês já compraram seus materiais escolares, se vocês são aquelas pessoas que esperam dois dias antes da aula começar ou um dia antes da aula começar pra ir lá comprar material ou se vocês também já são estilosos já vão começando a comprar as coisas bem antes. Por onde será que devemos começar? Vamos começar com a mochila? Vamos começar com a mochila. Essa aqui vai ser a minha bolsa, ela é da Rebeca Bumbum e ela é roxa com detalhes em verde de água. Então, esperem que vocês vão ver várias coisinhas roxas e verde de água, que eu quis manter tudo. Aí, ela tem três bolsos, ela tem menos bolso do que a minha do ano passado, ela tem esse bolso grande aqui, grande não, pequeno, e tem esse detalhinho aqui, ó, acho que isso aqui é o quê? É um gatinho? Ela tem um coraçãozinho. Ela é um bolso bem grandinho até, ó. Ela tem esse segundo bolso, aí esse bolso aqui do meio, ele tem isso aqui, ó, que aí você consegue colocar caneta, tá vendo? Tem esses espacinhos aqui pra colocar caneta, e tem esse bolsinho, e ele é mais fundo, mas aí ele tem essa divisoriazinha aqui. E aí, tem o bolso grandão, aí o bolso grandão, ele é assim, e tem aquilo de colocar o laptop, de proteger o notebook, tá vendo? E tem os bolsos de garrafinho na lateral, aí eu coloquei minha garrafinha aqui, minha garrafinha de 800ml. Gente, olha aqui. Aí, aqui o verde água, toda roxa, toda linda, eu adoro roxo. E é isso, ó, tá feliz dela? Isso. Agora, vamos começar com as coisas que a gente leva dentro da bolsa, tá? Primeira coisa que eu comprei foi uma calculadora verde água. Vou comprar uma calculadora bonita. E minha mãe brigou comigo porque ela achou que eu tinha comprado uma calculadora científica, o que era o certo de ter feito. Mas aí eu quis comprar uma calculadora assim, ó, que é uma dessas grandinhas, e ela assim, ó. Ela não tem nem raiz quadrada. Mas, ó, eu gostei muito dela, aquela verde água. Achei ela muito linda também, porque ela... Me dá, ó, dá uma de contabilidade. Nem sei se eu vou ter contabilidade. Também comprei essa régua, que ela também é verde água. Ela é aquela régua no Lengar, porque ano passado eu quebrei duas réguas. Vocês acreditam? Porque aí ela não quebra. Ela tá... Tem que rasgar isso aqui. Mas aí ela é verde água, ó. Eu falo pra vocês que ela tem verde água. A próxima coisa que eu comprei foi post-it. Esse daqui eu comprei todo de uma cor, que tava mais barato. Eu, assim... Sabe, eu não digo muito pra cor, mas é bonitinho, colorido. Mas eu quis pegar toda de uma cor só. Ele é um amarelinho, bem fraquinho, assim. Aí vem quatro bloquinhos. Cada bloquinho tem 100, então no total dão 400 post-it. Basiquinho. É bem útil, sabe? Eu gosto de post-it, porque a gente faz anotação, deixa alguma coisa menos de destaque. Agora, vamos pro estojo! Gente, vamos pro estojo. É... Eu comprei um estojo, adivinha que cor? Verde água. Olha que lindo! Ele tem esse detalhe escrito... Cleo Style. Aí ele é assim... Aqui não é um bolsinho. Bem que podia ser, né? Mas ele é costurado. Aí tem esse que eu tava falando e tem esses dois furinhos. Que aí dá pra mim que ver o que tem dentro do estojo. Mas não dá muito. Desculpa. Eu achei ele muito lindo. E aqui do outro lado, escrito... Aqui, pra você segurar o estojo. E os zíperes, eles têm esse detalhinho aqui, coloridinho. Eu achei super fofo. Então esse aqui vai ser meu estojo. Primeiro bolso, tá aqui, tá cheio de caneta. Eu confesso que não... Confesso não. Eu não tive que comprar tanta caneta esse ano. Porque as minhas canetas sobrou bastante do ano passado. Mas marca-texto acabou tudo. Então eu tive que comprar mais. E aí, canetas que sobrou... Foi o kit... Da CIS. Que eu esqueci o nome da linha. Mas essa aqui agora é a... Spiro Glow. A 0.7. Só tá faltando a azul escura aqui. Que ela tá num outro estojo. Mas é esse kit aqui. Que a preta, eu sei que ela tá acabando. Mas essas daqui ainda não tão acabando nada. Ela é uma caneta que ela é maior que a tamanho... Tamanho padrão. Né? Então eu acho que por isso que ela dura muito mais. Tá vendo? Comparada com a básica da Bic. A roxa, a azul, a laranja, a vermelha, a rosa e a verde. E tem a azul escura. Que tá em um outro estojo. Aí, tem essa... Tem essa caneta preta básica aqui da Bic. Que sobrou do ano passado também. Eu usei ela duas vezes. Só pra fazer a provão. Depois não usei mais elas. Canetas também do ano passado. São essas duas aqui que sobrou. A vermelha. Eu não uso muita caneta vermelha. Essa aqui é a ponta fina. Acho que é 0.7 essa. Vermelha. E essa daqui que eu acho que já faz uns três anos que eu tenho ela. Eu não uso ela. É. Eu acho que já faz uns três anos. E eu comprei essas duas canetas aqui. Que é a Pilot BP1 RT. A azul e a preta. Essa caneta. Ela é minha vida, gente. Ela é muito boa. Muito, muito boa. E olha a ponta dela. Ela é assim, ó. Esses de cliquezinho. Ela é a caneta da mano. E eu gosto. Minha letra sai muito bonita com ela. Eu adoro. Aí, comprei marca-textos. Comprei um kitzinho. Não kitzinho. Comprei umas cor pastel. Esses três pastels. Tem o verde água. Eles é normal. Verde água. Aí, esse rosinha. E o azulzinho. Que eu tava doida pro marca-texto azul. Aí, sobrou o laranja do ano passado. Então, ele tá aqui no meio. Comprei esse amarelo neon. Que é o coringa de todos. E comprei esse daqui cinza. Então, ele tem esses marca-textos. Aí, comprei um lápis. Esse daqui da Lada Faber Castel mesmo. Olha só. Ele tem uns efeitos holográficos. Gostei. Lápis. Que é bom ter lápis no estojo. E comprei a lapiseira. A minha lapiseira, eu tava torcendo pra ela vir na rosa. Porque ela é cor sortida. E a minha vir na azul. Mas, tanto faz. É 0.7. Que é o grafite que eu gosto. E ela é daquelas mais maciazinha. Eu gosto. Quando ela tem essa estrutura assim. Mais macia. Porque aí não machuca a mão. E eu gosto mais de lapiseira que de lápis. Porque eu escrevo mais rápido de lapiseira. Então, aí é assim. Meu escudeiro fiel. Meu apontador. Que eu tenho desde o oitavo ano. Inclusive, quem é velho no canal sabe do que. Esse apontador contém. Que ele tem uma assinatura. Da minha amiga. Quando a gente estudava junto. Então, pra todo lado. Eu levo a Rayane. Sempre comigo no meu estojo. Tem a assinatura dela. E eu não quis apagar. Deixei aqui. E a Rayane. Me abançoando por mais um ano. Aí ele é assim. Esse apontador. Gente. Eu nunca precisei. Trocar. Isso aqui dele. Eu nunca precisei trocar esse aqui. Sabe? É muito bom. Acho que se é o melhor apontador. Ele cabe bastante coisa. E aquele é forte. Sabe? Se derruba e não quebra. Porque aquele lá com a caixinha pequenininha. Às vezes se derruba e ele quebra. Ele é assim. Tudo bem. Que a única coisa apontável. Dentro do meu estojo. É esse lápis. Mas eu vou levar um apontador. Aí minha tesoura. Que também tá suja. Que é a mesma tesourinha. Aí meu escudeiro fiel também. Outro. Meu grampiador rosa. Que eu tenho ele desde 2019. Acho que 2019 eu tava no sétimo. Sétimo ano, gente. Comprei aí uma cola. Uma mini cola bastão. Que é normal. Eu prefiro cola bastão. Comprei uma borracha. Essa borracha aqui com a capinha roxa. Capinha roxa. E eu não tenho uma com a texto roxo. Aí a borracha da fabricação normal. Que a gente usa muito. Melhor borracha que existe na vida é essa aqui. Uma coisa que talvez vai assustar muitos. Que já me assistem há um tempo. Que é o que eu comprei. Eu comprei um corretivo em fita. Depois de eu ter. Por três anos. Ou dois anos. Ter espalhado o meu ódio. Contra essa maquininha aqui. Que assim. Eles são ruins. Vem. Vem. Perdeu umas fitinhas aqui. Tá tranquilo agora. Não precisa se preocupar. Podemos voltar aí. Tá vendo? Era só porque eu falava mal dele. Aí. Eu tava com... Eu até perdi a tampinha dele. Vamos para os cadernos. Tá. É... Um dos meus cadernos. Ano passado eu comprei três cadernos de dez matérias. E aí sobrou um. Que... Gente. Sem zoeira. Eu usei só uma matéria desse caderno. Como vocês podem ver na capa. Tá escrito Seja Meu Pra Sempre. A capa é toda rosa linda. Aí ele tem esses bolsos. Eles são daqueles de papel mesmo. Tem muito adesivo neon. Eu adorei esse de estrelinha. Vai ficar super fofo. Ele tem cartela dupla. Então foi um ponto super positivo. E se daí parece, gente. Caderno da Moranguinho. Aí tem aquela visão do ano. Pra você ir anotando. E as folhas elas são decoradas. Ela serve essa sequência de rosa, laranja e verde. E no final de cada matéria. Ela tem folhas pontilhadas. Então ela deixa de ser pautada e vira pontilhada. E a divisão de matérias é simplesmente linda. Ela é simples. Mas ela tem o charme dela, gente. Eu achei super lindo esse caderno. Tô muito ansiosa pra usar. Aí eu comprei esse caderno aqui de dez matérias. Gente. Eu sofri pra achar um caderno que eu gostasse. Porque os cadernos estavam extremamente caros. Eu gostei de dois. Que era do Homem-Aranha. Do Aranha Verso. Que eu ia, né. Continuar com o caderno do Miles. Porque ano passado também peguei um. E também vi um do Avatar. Sabe? Do Avatar. Da família Sunny. E aí eu tava apaixonada. Só que tipo assim, gente. O caderno de dez matérias. Tava noventa e dois reais. O do Avatar. E tava acho que setenta e dois reais. O do Aranha Verso. Tipo assim. Eu não sou nem louca pra pagar noventa reais num caderno. Que vem cento e sessenta folhas. E aí eu peguei esse aqui. Que ele foi ainda. Eu achei ele super caro ainda. Mas sabe? Tipo. Não ia pagar mais que aquilo. Mais que tipo sessenta reais num caderno. Pagou o valor. Mas eu acho que aqui. Cinquenta e dois reais. Cinquenta e dois reais, gente. E na Amazon eu não vi nenhum caderno que eu achei bonito. Aí ele é assim, azulzinho. Ele tem essas capivarinhas aqui. E ele é de capivara. Então, aí ele tem três capivarinhas. Eu achei ele muito fofo. A minha irmã pegou desses dois. Ela pegou do caramujo e do sapinho. Aí aqui ele é assim pro dentro. Ele tem esse bolso aqui. Eu achei que ele ia vir... Não achei que ele ia vir. Eu vim lá, né? Mas eu achava que agora a maioria dos cadernos da Chilibra ia vir com plástico. Com aquele plástico. Que eu prefiro do que esse. Mas tudo bem. Aí ele tem vários adesivos. A divisão de matéria dele é assim. E depois tem essa divisão de matéria. Que é aquela divisão de matéria do meio do caderno. E aqui ele tem isso aqui, ó. Que são conselhos. Só que os conselhos eles se repetem. Aí tem o conselho de cada animalzinho. Tem aqui. Você é a sua própria casa. Proteja a sua energia. Seja a melhor versão de si mesmo. Sempre respeite o seu próprio tempo. E fique perto de quem reconheça o seu valor. Muito fofo. E acho que não tô esque... Ah, e eu comprei também uma pasta. Não, não comprei. É... Uma pasta que eu já tenho faz tempo. Que é bom ter pasta. Aqui, ó. Aí tem essa pasta. Que ela já tá assim... Pedindo socorro. Mas eu sempre mando ter uma pasta. Porque é muito trabalho. Muita prova. Então vai guardando. Guardando as provas. Aí coloca aqui. Põe na bolsa. Papel pra ter protegido até o final do ano. E ano passado rasguei uma pasta. E essa daqui é a menina mais velha que a do ano passado. Porque eu não sei o que aconteceu. Ela rasou aqui, ó. Eu tô com essa. Entendeu? É sempre bom ter uma pasta. Acho que é isso. Acho que eu já mostrei tudo. Esse foi meu material escolar de 2024. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like. Se inscrevam aqui no canal. Compartilhem o vídeo pra todo mundo. Comentem aqui embaixo. Eu vou deixar o vídeo dos materiais escolares anteriores aqui no... Na descrição, tá? Um beijo. E até a próxima. Minhas aulas voltam dia 7. Terceiro ano. Então é isso. Se vocês também vão pro terceiro ano. Tão no ensino médio. Vão pra ETEC. Comenta aqui embaixo. Que eu vou adorar saber. Entendeu? Vocês. Expectativas. É isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau.